Fiquei subir, raro Uuuu, vai porri, vai porri Mas você morreu E atrás? Ai 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 Puxa Peguei a cura lá no top Ele foi pra cima deles lá E? Olha onde ele staff Puxa, mano Volta aqui, ele ta voltando Ai Eicker Чa saco É ele da reta do corredorzinho Ai a gente vai ficar lá Nossa, essa foi boa Não Aí foi, tens O rubro roxo Então o soldier vai ali se fultar mano Ouvi o McCreed ando atras dele, morreu Quebrou Vai tirar a d.va do mech primeiro Nossa, não ri. Não! 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 Nossa, me mantém vivo! Aaaaaah! Oh, não! Quase. Não dá pro dive, gente. O que é isso? Eu não posso ir de briga não, pessoal. Hum? Eu tenho medo de briga contra essa culpa deles, né? Ai! Mas alguém falou pra vocês ir de briga? Não, eu pensei... Ah, eu pensei nisso agora porque... ... 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 Eu acho Ele é louco Foi 1000 memes isso, mas deu certo até Pega Pega Ai? A tentinha por sair daí Nossa Nossa Meu Deus McCreeves, você está parado por quê? Por quê? Você está parado? Meu Deus Os tanques morreram Ah, os tanques se matou Por o McCree que eu estou longe, não dá pra... Ah, já era Olha, 99% dos tanques se mataram Meu Deus Isso Ergue o Soldier Babaca Nossa, mano Burro demais Nossa 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 Pera bem Sigma Literalmente Nossa Se matou Se matou Sou jurutado, o cara levanta ele Nossa, mas você salvou todo mundo Meu Deus Oh, desculpa Lendas 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 Mano, eu e você Literalmente Você me reviveu Eu dei Ah, você é louco Pensei que estavam juntos Relax Opa Opa Eu... a gente não está se confundindo Desce, desce Não Por que você trocou o Soldier Nugget? Não, por que você trocou o Soldier Nugget? Meu Deus Meu Deus Eu e... eu e o Lou O McQueen fez uma coisa aqui muito... cocôzenta Nossa Ele deu o charge e errou tudo mano, ao invés de só ir correndo batendo Matar a banana Ai... E aí Nossa Não Me deixa morrer Eu te deixei Sim Como? Eu saí correndo É, exatamente A gente tem que se separar Exatamente, sai correndo mesmo ao invés de me proteger Quando vem uma bandida Quando vem uma bandida A Andrew Tate tá certo AHHHHH Não Como? Não tinha um time Nossa Ele se matou Ele se matou Ele se matou Ele se matou O Nó Seis O que é isso? 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 O que é? O que é isso?